Não, estou pedindo pra você chorar A plantação de trigo perde-se no horizonte A terra toda perde-se em riquezas Transborda a taça da liberdade Do lado de lá Pois lideram mais do que precisam Os deuses de olhos azuis desceram a terra Escravizando e destruindo o poder Essa mágica nuclear é perigosa Ioi, 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 África Oh, África A Somália e o Brasil África Oh, África A Somália e o Brasil, África Oh, África Cadê o céu? Tiraram luz de nós Uma nave televisiva Mostra o que nos sobrou O negro em carne e osso Pedindo socorro Socorro pra vida África Oh, África A Somália e o Brasil, África Oh, África A Somália e o Brasil, África Oh, África A Somália e o Brasil, África Oh, África A Somália e o Brasil África A Somália e o Brasil A Somália e o Brasil